Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Improvisando o Mundo. Neste vídeo vou passar uma dica de como usar um fone de ouvido Bluetooth como saída de áudio para caixas multimídias de PC sem alterar suas características de uso como fone de ouvido. Eu sou José Souza, vamos improvisar! Estas são as caixinhas que vou usar. Elas estão danificadas. Primeiro vou ter que consertar. Elas são da Sempitoshiba e tem um som de boa qualidade em dois canais. Vou remover os fios. Certamente o defeito está neles. Como disse, os fios estão rompidos. Acredito que seja apenas isto. Estes são os novos cabos que vou usar. Este tecido era de uma caixa que desmontei. Ele está em bom estado. Vou usar na substituição. Para fixar o tecido vou usar cola adesiva. Ela torna o processo mais fácil. Enquanto a cola seca, vou ligar os novos cabos ao circuito. Temniejs do isso. Aqui é que estamos mencionando. Aqui é um pouco mais fácil. Aqui é o nosso site. Mas é asas dabase. Pode ser. Aqui tem o estilo de orçamento. Weis dê. Se Perceboose é morcelo. Olha parte do cixo. Já para графica. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vou fazer um serviço de artesão com cola instantânea e pó de PVC Acredito que vai ficar bom Depois de meia hora com a cola seca, foi só fixar o tecido Se inscreva no canal Este headset é novo Vou apenas acrescentar um plug de saída nele Optei por fixar usando cola instantânea Por ser mais rápido, espalhei bem a cola para não ter risco Do excesso danificar a estrutura interna do plug Não filmei a soldagem dos fios Por ser muito difícil de filmar de forma que fique didático Melhor analisar o desenho É mais fácil de se entender Foi uma alteração simples Até mais Até mais Ficou bom Por poder distanciar as caixinhas O som fica mais agradável em dois canais Se quiser usar o fone Muito obrigado Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau